Capítulo 925 de One Piece, que capítulos? Ligou, vou falar nele agora! Fala galera, vamos fazer agora um vídeo pra vocês! Meus amigos, como vocês estão? Espero todos muito bem! Que capítulo foi esse, hein? Muita informação! Daqui a pouco vamos ter que fazer um top capítulos de One Piece Porque esse agora, olha, sinceramente eu não consegui digerir muito bem ainda O tanto de informações que Oda inseriu em apenas um capítulo, apenas 16 páginas Que que é isso? Já aproveito pra falar que amanhã vou fazer live pra discutir um pouco desse capítulo Levantar alguns tópicos E pra falar também de outros animes e outros mangás É só aparecer lá 5 horas do sábado amanhã Vou estar fazendo uma live pra gente estar discutindo isso daí Pô, todo mundo aguardando o capítulo pensando Será que vem Reverie? Será que mostra o exército revolucionário? Será que mostra algum personagem que não aparece faz tempo? Oda pensou Bah! Por que não falar de tudo de uma vez e bugar a mente de todo mundo? Oda! Ah, Oda! Que isso! Ainda deu um chute na cara de um monte de teoria, galera Juntou, assim, aquele trabalhão que um monte de gente teve Juntou, amassou, fez uma bolinha e tufe, tome! Vocês estavam todos errados Usou a Troll Troll no Mi Aliás, esta é a primeira vez que eu vejo um spoiler que todo mundo pensa que era falso Muita informação de uma vez e todas elas inacreditáveis Moria, Barba Negra, a primeira recompensa de um Yoko Ato 2, Big Mom a caminho, exército revolucionário atacando frutas lendárias Mortes, perdi até o fôlego Genial esse capítulo Mas fala aí que eu acertei a teoria dos atos, hein? No Ato Rá tem uma pequena pausa e isso aconteceu nesse capítulo Que começa com Perona vendo uma notícia sobre a invasão zumbi de Moria E ela fica emocionada ao ver o seu antigo mestre vivo e decide partir da ilha do Mihawk O Mihawk que é um cara bem amoroso, né? Já dá um toco, né? Ele fala, vai embora logo Mas diz que é uma boa escolha ela sair dali É bem inteligente Porque tem alguns tópicos interessantes que foram levantados durante a reveria O que seriam esses assuntos? Bom, pra Mihawk... Errou! Engraçado que eu sempre confundo o Mihawk com o Mihawk do Simpsons Bom, pra Mihawk dizer que talvez seja melhor a Perona partir Podemos estar falando talvez aí do fim do sistema de Chichibukais Os piratas aliados aí da marinha E pode ser que role uma queima de arquivo Uma retaliação com todos esses dessa aliança Se lembrem daquele diálogo aí do Gorosei com o Insama Que um expurgo seria necessário Fim de qualquer aliança pirata E ainda mais, a caça dos Chichibukais Piratas considerados fortes e apenas abaixo aí do Zionko Com certeza iria desencorajar novos piratas E mesmo os mais antigos Mas com uma força inferior Ninguém estaria mais seguro no mar A cabeça do Mihawk já deve estar a prêmio Então, como ele já sabe que tem uma movimentação A qualquer momento pode ter aí Um ataque na sua ilha por caçadores de piratas Ou quem sabe, marinheiros O que vocês acham? Teorizem E vamos provavelmente a cena mais impactante As páginas mais impactantes O Moro é chegando com um exército de zumbis Na ilha pirata Beehive A ilha Favo de Mel Que é um território do Barba Negra Um detalhe que essa ilha é chamada De Paraíso dos Piratas Só que teve um lugar já chamado assim Em capítulos bem antigos A ilha pirata onde ocorreu o Dave Backfight Aquele arco antes de Water 7 Que você provavelmente ignorou Aquele que ocorriam os jogos que muita gente pulou A ilha de Dave não tinha essa denominação De Beehive Mas era também chamado de Paraíso dos Piratas E não se sabe a localização da ilha Não sei dizer se é a mesma Mas o Oda adora fazer ligações e pegadinhas Isso me chamou bastante atenção Interessante talvez possamos voltar Esse ponto lá na live ou em outros vídeos E o Moria foi até essa ilha Para encontrar o Absalom Moria tem um ataque de fúria E invoca um exército de zumbis Que sai detonando tudo para achar o seu amigo Ele chama em fúria pelo Barba Negra E Absalom aparece diante de Moria Segurando uma bela garota com um braço E pede desculpas a Moria Dizendo que esta ilha é um paraíso E ele tinha se esquecido de fazer contato com Moria E aqui é interessante ver que o Moria Ele sente um certo remorso Por ter atacado essas pessoas da ilha Ao ver que o Absalom estava vivo Uma mudança interessante talvez da sua personalidade Que vale ser notada Em seu momento de alívio Com a guarda baixa Ele recebe um golpe Sem saber de onde veio E este alguém era Shiryu da chuva Que comeu a Sukesukinomi A fruta da invisibilidade Aí a cabeça já faz essa Esse era o poder do Absalom E a aparência do Absalom muda de repente Diante dos olhos do Moria E mostra que na verdade Absalom era Catarina Devon E ela comeu a fruta da Zoan mística Inu Inu no Mi Kiubi A raposa das nove caudas Meus amigos E ela pode mudar de aparência Para o Absalom Tipo what? Como assim? Muita informação de uma vez só O Moria ele pergunta O que eles fizeram com o Absalom E nesse ponto A Devon solta uma frase Com um cunho bem pesado Que faria o sangue de qualquer um ferver Ela diz o seguinte Já que você adora cadáveres Eu tenho dele bem aqui O que acha de pegar ele E voltar pra casa Galera Foi bem interessante Mas vamos separar aqui Essa parte Eu achei muito pesada A morte do Absalom Percebam que o peso Não precisa vir de uma cena chocante O melhor estilo aí Do Barba Branca morrendo Ou Ace né Essa cena inesperada Pegou todos nós De surpresa E ainda não digeri muito bem Esse diálogo da Devon É bem interessante Mas afinal O que diabos Absalom Foi fazer nesse lugar Com certeza Ele e Moria Tinha algo planejado Já que eles Sabiam que o Barba Negra Estava naquele local Shiryu com a fruta Da invisibilidade Minha nossa Todas as apostas Para a batalha final Aquela expectativa Seria de Shiryu E uma luta com os ouro Uma luta de espadas E agora o hype Vai a mais de 8 mil Fora que essa fruta Nas mãos De um cara Desse calibre Que matava prisioneiros Por prazer Lá em Ipeudal Não dá pra mensurar O estrago Que pode ser causado Galera Fora que eu nunca Ia prever Que Shiryu Ia ter isso De quebra Ainda chutou longe Aquela teoria Da fruta do diamante E Devon Com essa fruta Mística da Kurama Vai virar Hokage Também Que isso galera Isso é muito apelão A tripulação do Barba Negra Tá virando tipo A God Hand A mão divina Lá de Berserk Pô se o Luffy Já foi enganado Pelos animais espelhados Lá da Da Brulê Imagina só Uma pessoa perigosa Como a Katarina Devon Se transformando Em qualquer tripulante Do seu navio Poderosíssimo demais Essa fruta da Devon Outra questão Absalom está morto Shiryu deve ter matado ele Será que foi O Barba Negra Que extraiu A fruta dele Ou ele ensinou Os outros Como extrair a fruta Teorizem aí Meus amigos Bom Moria estar vivo Já não era novidade Mas já apareceu Se lascando Logo no seu retorno Que foi surreal Se você acha Que tá bom Calma que tem mais O Barba Negra Ele gargalha Pelos alto-falantes Da ilha Isso faz um Terremoto acontecer E ele diz o seguinte Não quebre as regras Desta ilha Este é o paraíso Dos piratas Você deveria se divertir Aqui Se você gosta De festas Moria Se junte A minha tripulação Cara chamou o Moria Pra entrar pro bando dele Imagina Barba Negra Com um exército De zumbis Mas sinceramente Eu duvido um pouco Que o Moria Vá aceitar A morte do Absalom Não é nenhum Estímulo nem incentivo Pra ele se juntar E o Barba Negra Continua dizendo Você leu as notícias Desta manhã Os líderes do exército Revolucionário Lutaram Contra Fujitora E Ryokugyu Em Marijouza No quarto dia Da reverie Pra trazer Kuma De volta Os comandantes Do exército Batendo de frente Com os almirantes Olha só É pra ser notado Isso hein Quer dizer Que eles não são pouca coisa Não Em questão de poder Deve ser equiparável Mas será que eles Resgataram Kuma Eu acho que sim E de quebra Bone Vem junto Pra nos contar Um pouco Da sua história Mas vale ressaltar Quarto dia Perdemos três dias Inteiros Faz isso não Miserável Queria destacar Aqui também O visual Do Barba Negra Que tá muito parecido Com o Barba Negra Da vida real Ficou sensacional Essa arte Ficou demais Esses capítulos Estão ficando muito bons Com certeza Eu queria um pôster Desse do Barba Negra Colorido Ficou muito legal Essa arte O Barba Negra Também disse Que os chapéu de palha Estão chamando atenção Lá no país de Wano E tem um monte De moleques esquentados Se reunindo na ilha Com a Big Mom Furiosa Indo atrás Os moleques Que ele cita Sem dúvida São super novas Mas o Dissaki Fica por conta Dessa última frase Que abre várias margens E também vamos falar Disso aí Em um vídeo posterior Ele disse Que o banho de sangue Já começou Entre os poderosos Na disputa Pelo trono Lógico que ele se refere Ao trono vazio Uma coisa que eu sempre Me pergunto é Como o Barba Negra Tem acesso A esse conhecimento Essas informações O que ninguém mais tem O trono vazio Seria teoricamente Conhecido por poucos Em Samagorosei Talvez Shanks Fora esse poder Distrair as frutas Qual a história Por trás disso Galera É incrível Como ele tem acesso A todas essas coisas E se a sua cabeça Já está explodindo Com esse monte de coisa Para processar Tem mais Tem mais aí Porque temos agora A primeira informação Primeiro vislumbre Da recompensa De um Yoko E não é pouco não O Barba Negra Possui uma recompensa De 2 bilhões E 247 bilhões De berries Que absurdo Não tem como segurar O hype e ansiedade Ao saber que a batalha Que vai abalar Os pilares do mundo Está chegando E vai acontecer Além dos Yonkos Que vão bater de frente Ainda temos aí A frota do chapéu de palho Que provavelmente Deve estar se dirigindo Para o ano Barba Negra Tem uma recompensa Ridicularmente alta E é um monstro Mesmo eu achando Que ele é o mais fraco Dos Yonkos É inegável Que esse desgraçado É um gênio E começa então O segundo ato De um ano Vocês viram o vídeo Que eu fiz Sobre os atos Jo Hakyu Que tem desse arco Tem muita informação legal Inclusive de alguém Próximo do chapéu de palha Que pode vir a morrer Vou deixar o link Aqui no card Dá um confere Porque está bem legal Para quem não viu E esse ato Se inicia com a mesma Garota de máscara Kitsune Abrindo as cortinas E aparece Shutenaru Lutando com o Inuarashi E eles parecem Ter uma força De igual para igual Que é bem interessante E o Kim Tenta convencer Shutenaru A se aliar a eles Mas Shutenaru Disse que respeitava Oden Por isso serviu a ele Como samurai Mas nunca disse Que juraria lealdade Ao clã Kozuki E o Kinemon Diz algo bem notável Aqui para o Shutenaru Você deveria lembrar Que tipo de pessoa Eu era Será que o Kinemon Era um bandido Era alguma pessoa De má índole E foi mudando de lado Assim conhecer o Oden Outro ponto Para a gente Também tentar teorizar E o Kin Diz que vai Se certificar Que o Shutenaru Se junte a eles Mais uma vez Faça aliança Porém o Shutenaru Aqui é bem ríspido E diz Você acha que todo mundo Ficará feliz Agora que os samurais De Oden Estão de volta Vocês abandonaram Aqui por 20 anos Esse espaço em branco Não pode ser preenchido Então tem uma certa Amago aí entre eles Não dá para julgar Muito bem Pois realmente O que o país Passou em 20 anos Nas mãos dos atuais líderes Não dá nem para mensurar E vemos que Otama Já está se recuperando Ainda bem que a pequena Otama não morreu Ela tem um poder Bem interessante E o Chopper Ainda fica curioso Quanto é o poder dela Será que ela vai dar Uma bolinha para o Chopper Vai matar a curiosidade Se esse poder dela Funciona em um Zoan Ou se funciona Apenas em Smiles Estou bem curioso Porque se funcionar Ah Kaido Se preparem A pequenina Já está se recuperando Aos cuidados do Chopper Suas feridas Não parecem ser Tão graves E o Chopper Diz para ela Não se preocupar Não precisa se preocupar Com o Luffy Porque o Raizou Já está se mobilizando Para libertar ele Da prisão E daí Damos um salto Para a ilha De Onigashima Jack está sendo Repreendido Por King A queimada E Queen A praga E aqui Mais um acertinho Para o Bolson Pois Jack chama eles De irmãos King e Queen Parecem ter um relacionamento Muito semelhante A o do Sandy E o Zoro Porque eles sempre ficam Se provocando Um ao outro Mas com certeza O que chama atenção Aqui é que o Jack Abaixa a bola Para os dois E que tem um visual Bem inusitado Também o King Tem uma mistura De Magellan Com Slipknot E o Queen Bom não dá nem Para descrever Mas uma coisa Que se vocês repararem Legal o Queen Está mexendo Em algo mecânico Que parece muito O braço do Kid Será que é? Teorizem aí Meus amigos E assim Encerra esse capítulo Que capítulo foi esse? Vou ter que fazer um vídeo aí Top capítulos de One Piece Porque É muita informação Que vem chegando Eu só queria que mostrasse Queria ver a batalha Lógico Do Fujitora Com o Exército Revolucionário Será que eles podem mostrar Isso nos filmes? Num próximo filme A batalha do Akangu Com Okiji Lá em Punk Hazard Será que vai ser mostrado Isso em algum ponto? Eu queria que mostrasse Talvez no filme Já que o Oda Não tem tanto tempo Para voltar Por exemplo O ataque em Baltigo O que aconteceu? Então poderiam mostrar Isso em um filme E aí a gente mataria A nossa curiosidade Mas eu queria ver Por 3 dias de reveria Galera Tá todo mundo ansioso Para a volta E ele pulou 3 dias O que significa Que já está um caos E não sabemos Lógico Quem ganhou E quem perdeu No ataque aí Dos revolucionários Para tentar resgatar Kumbach Galera O que vocês Deixa teu top Aqui nos comentários Top informações O que você acha Que mais surpreendeu Nesse capítulo Deixa aqui nos comentários Eu vou utilizar isso Depois Para a gente estar fazendo Um novo vídeo Porque tem muitos Se discutir Sobre esse capítulo Abriu margem Para algumas coisas Bem interessantes Umas teorias Que já existiam Várias teorias Foram simplesmente Esmagadas Com o lançamento Desse capítulo E é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Manda um like Compartilha Chama os amigos Para o canal Vamos falar de One Piece Vamos falar de mangás De animes O canal é de vocês Obrigado por assistirem Galera Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui Tchau 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 Tchau